Música Tem dias que olhar pra trás parece opção Dizer aquietar e tirar das mãos O compromisso de um chamado Tem dias que se esconder parece opção Não me tira a visão Não querendo ser notados É assim Só fala de deserto quem já passou Só fala de fé quem já precisou Acreditar naquilo que não via Tomar a sua cruz e carregar Às vezes é subir no altar Pra ministrar Com vontade de chorar Não tá querendo se calar Ouvi pensando em se esconder Sorrindo tem que abraçar Pra alguém com Deus Me padecer Acreditar na bênção de mim Ter fé que ele vai se curar Enquanto tá pra multidão Mas pensando no cantinho Mas pensando no cantinho pra chorar Ter chamado É servir com o coração Não é sobre dinheiro É sobre a missão De levar a palavra do Senhor Ter chamado Não é oportunidade pra se promover É subir no cantinho Não é oportunidade pra se remer Não é oportunidade pra se remer Se coloque de fé Recebo de fato E contra o seu chamado Ter chamado é servir com o coração Não é sobre dinheiro, é sobre a missão De levar a palavra do Senhor Ter chamado não é oportunidade pra se prover É subir o meu lugar e ter que se render E lançar as redes pras vidas pescar Então prossiga a você Não desista, Deus garante Deus tá passando a ser testemunho Pra você voltar Deus chama, capacita Garante, não vai dar errado Se coloque de pé, receba o ar de fé E compra o seu chamado Se coloque de pé, receba o ar de fé E compra o seu chamado Com o seu chamado E na testemunho pra cá, Jesus Aleluia!